Oi, pessoal, meu nome é Yarla, eu sou coordenadora da divisão de políticas inclusivas do IFP Campos Abrei Lima. Estou passando aqui rapidinho para recordar a todos, todas e todos que esse mês é um mês de grande importância, é um mês de celebrar o orgulho LGBTQIAP+. É um mês que o Instituto, através dos NEGEDs, que são os nossos núcleos de estudo em gênero e diversidade, também se dedica a olhar com atenção para esse tema, para que a gente recorde direitos que estão assegurados no nosso Instituto como um todo, que é o direito ao uso do nome social, o direito ao uso dos banheiros, segundo o gênero que a pessoa se auto-identifica, e também o direito à participação, à ocupação desse ambiente que é o nosso Instituto. Então, nesse mês é importante a gente lembrar que a educação é lugar de pluralidade, a educação é lugar de diversidade, é lugar de inclusão. Legenda Adriana Zanotto